DJ POU! Ei geral vem, ó Esse é grito da favela que até surdo vai ouvir Família de MC Família de MC Esse é grito da favela que até surdo vai ouvir Família de MC Família de MC Vendo o 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 Ei 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 Satisfação familiar, licença pra chegar, vamo assim ó ó Esse é o jornal, eu já vi você rimar Taco pra caralho, não faz improvisada Vamo faz assim flow, sei que cê não tem Ideia boa na pista, nunca convém Batalha de flow, mas cê sabe que tá valendo a 100 E o flow de fato você não tem Sabe que eu percebi fazendo-se improvisado Que o seu pote é muito grande pra esses seus versos quadrados É tipo assim, por isso que aqui eu falo que você é ruim Sabe que eu tô e o segredo de você eu não tenho medo E te batalhar contigo eu não tenho peso Não tem peso, contra mim você não sai ileso Meu pote é quadrado, se fudeu Já que hoje é quadrado, é cada um no seu Então cê tá ligado, pega e aprende Porque o jornal ele é o cara que surpreende Pediu pra começar na parada Viu tudo meus vídeos e gastou as decoradas Então cê tá ligado, esse meu papo reto Decorar comigo esse bagulho não dá certo Porque eu sou foda Quando eu chego mandando aqui na roda É um jornal que geral conhece Manda quem pode e quem não pode obedece O bagulho é assim tá E aí Yanan? Aê! Por ordem de rima, votação Quem gostou das rimas do Yanan? Barulho! É isso, registrado Quem pensa diferente e gostou das rimas do Jornal? Barulho! 1x0 Jornal e tudo que vai E quem terminou? E aí DJ Agradece hein Sério Aê DJ Pum Levanta a mãozinha aí do mundo Quero ver, quero ver Não adianta parar o Jornal disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E quem nasceu nasceu Quem não nasceu não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Vai morrer ou vai morrer Vai matar ou vai morrer É essa questão aqui eu pude perceber Mas hoje pega água pra você beber Vou combinar com o Rito Eu vou matar e cê vai morrer Então pega essa missão Você tá ligado, você vai pro chão Na sua frente, Itaújo ou não Na central, maior campeão mas não falo de título Que isso é ridículo Quando eu rimo a plateia fala que não é verso Meu verso é versículo Tá ligado, mano? Puxa aquilo na batalha Você sabe muito bem que você é que é o canalha Você só dá falha Não merece a medalha Tá ligado, mano? Que pra mim você é um canalha Viu? Os seus vídeos é verdade, é só surreal O vidro de um Joe não quer o acente É perdido no regional Foi mal engraçado Sabe por quê? Você perdeu sua fase Ele perdeu lá no regional Engraçado e risado na primeira fase Sinceramente, você é boçal Eu já percebi que os seus versos Que você manda que não é surreal E que se sua resposta É porque é um versículo Eu percebi que tudo que você falou Que é ridículo Eu não quero seguir o que esse fala Porque eu tenho argumento Esse versículo eu escapei Escutei, eu sou os 10 mandamentos Sabe como que funciona? Eu falo que agora parceiro Os versos são surreais Eu não sou o 10 mandamento Eu sou os 7 pecados capitais Verdeu! 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 Bata ele, cara! Baguio louco, velho! Você é louco, vim! Vai, DJ... DJ Puck! Bata ele! Solta a luz E Arlan volta Certo, família? Bate e volta Quatro entradas Quatro rimas na primeira Fé pra tudo Solta a luz Bate e marcha Bate e marcha Bate e marcha Bora, bora, bora Vai acontecer, família É terceiro round Levanta a mão todo mundo aí Levanta a mão, já é ela aí É assim, pô É assim, ó Ó, 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 ó Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara Na levada do bumbebe Eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara Na levada do bumbebe Vem o ou Ou, 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 ou Ei, ei Rimas em 3, 2, 1 Os versículos tô lendo E é do Racionais Aprendi sozinho Fórmula magica da paz Mas calma aí, parceiro Falo que eu causei seu fim Só não tenho uma fórmula Pro cê ganhar de mim Ei Até porque Eu sou incrível Os seus versos, mano Já fiquei é previsível Eu já te falei Que aqui eu não sou cedo Eu sou o primeiro MC fraco Eu jogo no berço Joga no berço Nessa dança Cê tá no berço Porque sua mente é de criança Então cê tá ligado Agora eu vou rimando Cê tá ligado, mano Na base eu tô ensinuando Sete pecados capitais Frases sensacionais Mas eu tô na glória Sete pecado capital Porque eu tô de fome De vitória Ei Calma aí, meu mano Isso daí, parceiro Eu sei que eu tô Ofuscando Sete pecados capitais Essa aqui é a proposta Você mandou um ataque Meliodas Toma de volta Cê mandou Arrepia Toma minha rima Porque o melino cria Cê tá ligado, cê é escroto Quem não tem capacidade Quer roubar o talento dos outros O que ele falou Mas eu só entender Ideia fraca, mano Que eu não vou perceber Se entendeu, parceiro Que agora vão compreender Cinco maneiras de você escolher Por ser prender Demorou Se não te se dispõe Não tem cinco maneiras Eu disparo igual o 762 Cê tá ligado Eu vou aqui falar Cinco maneiras de viver Cinco maneiras de matar Quem conhece esse cara Não entende do improvisado 762 Sou favela E é só púzio pro alto Sem entender O esse que é o improvisado Sigo no seu, seus versos Fica no seu quadrado Demorou Eu falo agora Mano, é muita treta Cê tá ligado Repira a letra Cê pegou no fuzil Cê vai com o capeta Eu não quero arma Pra favela Eu só quero caneta Bora pra votação Que eu gosto assim Fio Gosto assim Por hora de rima Quem gostou das rimas Do Yanan Barulhou Certo, família Quem pensa diferente Gostou das rimas Do Jornal Barulhou Pois é o Jornal Jornal tá na próxima fase Barulho pro Zé Bicinho